Música Então, qual que é a importância de treinar aberturas? Vamos começar discutindo brevemente esse ponto, porque muitas vezes essa conversa inicial é mais importante do que eu já entrar falando sobre análise. Muitas pessoas, especialmente no nível, muitos enxadris, especialmente no nível até 2400, o que eu noto é que é que é que é que é o 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 que é. É que se dá uma ênfase exagerada nas aberturas e se trabalha errado esse aspecto do jogo. Então, qual que é o que eu costumo ver, tanto pelos meus alunos quanto pela experiência de torneio, como que é feito esse trabalho? Em geral, grande parte dos enxadristas desse nível, como que eles estudam? Eles pegam um livro de abertura, digamos, uma coleção dessas que sai agora Grandmaster Repertor, não sei o que, com um monte de análise. Aí o trabalho de xadrez dele é o seguinte, ele pega esse livro, monta a posição no tabuleiro, ou bota no chess base, reproduz, o livro tenta decorar as variantes e, com base nisso, vai para o torneio, se achando mega preparado. E esse tipo de trabalho tem tantos furos que eu não sei nem por onde eu começo. Por exemplo, xadrez você não aprende reproduzindo partidas. Se alguém tem essa ilusão, pode desconsiderar. Você aprende treinando sua técnica de tomar decisões, não deitado no sofá folheando um livro. É muito legal, inclusive, eu gosto também de fazer isso, de vez em quando, até para ver a parte histórica, para ver uns lances bonitos, mas eu sei que eu não vou aprender, não vou melhorar meu jogo fazendo isso. Nem vocês, nem ninguém. Você estuda xadrez treinando a técnica de tomar decisões. Portanto, nos meus cursos, quem já participou sabe, eu dou muita ênfase a essa parte. Eu coloco posições para vocês resolverem, discuto posições com vocês, porque efetivamente é assim que vocês vão melhorar o jogo. Da mesma maneira, ficar decorando variantes não é a forma correta de você estudar aberturas. Eu até admito que na defesa NIDOF, algumas linhas vocês realmente vão ter que conhecer com... Relativamente, algumas variantes vocês vão ter que lembrar de alguns detalhes. Mas é muito mais importante vocês entenderem o fundamento da defesa e algumas ideias típicas. Por exemplo, eu não posso mentir para vocês, eu posso afirmar tranquilamente que a minha memória é péssima. Pelo menos assim eu a considero. Entretanto, eu esqueço os caminhos que eu faço de carro, eu esqueço a lista de supermercado, eu esqueço coisas que eu tenho que fazer. No entanto, eu sou capaz de lembrar partidas minhas que eu joguei há mais de 10 anos, e eu consigo me lembrar de variantes que eu estudei há muito tempo. Isso tudo depende da forma com que você estuda. Da mesma maneira, se eu estudar um livro hoje, hoje de manhã, reproduzindo partidas sem pensar, provavelmente de noite eu já não me lembro. Mas as variantes que eu efetivamente trabalhei, pensei, tive uma ideia... Hoje, por exemplo, eu estive analisando, por puro prazer, tanto a partida do FIA, quanto a partida do Carlson contra o Gelford, e eu sou capaz de reproduzir a partida inteira, inclusive com as análises. E se eu tivesse simplesmente passado a partida no Chess Base, nada disso teria acontecido. Então, o que eu quero dizer é que, por vários motivos, você deve constantemente treinar a tomada de decisões e participar no processo de estudo de xadrez. Pegar um livro pra reproduzir partidas não é a forma de estudar, e a gente não vai fazer isso. Eu vou tentar passar pra vocês, utilizar o treino de aberturas, não simplesmente pra vocês aprenderem como jogar a Siciliana, mas a minha ambição, como eu falei, é passar uma coisa a mais. Não só do trabalho de abertura, como também da minha filosofia de xadrez, da forma que eu vejo que vocês têm que estudar xadrez, enfim. Estudar abertura é importante, não é tudo, como muitos jogadores fazem, mas ele é importante, sobretudo, se você sabe trabalhar essa parte. Se você não sabe trabalhar, é inútil. Se você trabalha a abertura pegando um livro pra decorar, era muito melhor você ter aproveitado esse tempo que você passou, resolvendo, por exemplo, combinações, e não conhecer nada de nenhuma abertura. Agora, se você, obviamente, sabe trabalhar a abertura do jeito certo, e sabe fazer esse trabalho, a abertura é um complemento, e é uma coisa importante. Todos os jogadores de torneio devem ter um repertório formulado. Obrigado. 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 Obrigado.